Hoje, 1º de outubro, é o Dia Nacional do Idoso. Segundo o IBGE, atualmente o Brasil tem cerca de 21 milhões de habitantes com idade igual ou superior a 60 anos. Em 2025, esse número deve passar para 32 milhões, colocando o Brasil no sexto lugar mundial em população idosa. Veja quais são as políticas públicas traçadas para atender essa parcela da população na reportagem de Cleide Lopes. O governo está preocupado em definir políticas públicas que resguarde os direitos e combata a violência contra essas pessoas. A primeira grande política foi a criação do Estatuto do Idoso em 2003. E nesta semana, o governo sancionou o decreto que altera e moderniza o estatuto no que diz respeito à violência. O sistema que a presidenta assinou por decreto, ele reforça o que o estatuto já trazia da notificação, trazendo a responsabilidade que antes era exclusivamente do profissional que atendia o idoso e que via que aquelas marcas, aquela situação não era simplesmente de uma queda, mas estava relacionada a maus tratos, a violência, a tortura mesmo no ambiente familiar, doméstico. Essa condição sai da responsabilidade exclusiva do médico, da enfermeira e passa para o estabelecimento de saúde. Seja uma unidade de saúde ou um hospital, todos esses estabelecimentos, o diretor do estabelecimento também deve responder a isso. O número de denúncias contra essa população preocupa o governo. Para se ter uma ideia, nos primeiros seis meses deste ano, o DISC-100 registrou mais de 3 mil casos de violências contra idosos no país. O estado campeão no número de casos é o Rio de Janeiro, acompanhado por São Paulo e Bahia. O Distrito Federal concentra quase 200 mil idosos e hoje, cerca de 900 deles, comemoraram o Dia do Idoso com oficinas, ginástica e música. Há cerca de dois meses, o Distrito Federal ganhou a secretaria do idoso. Nosso objetivo principal é isso, quebrar esse preconceito e criar programas junto à iniciativa privada, especialmente para que o idoso retorne ao mercado de trabalho. O governo quer avançar nas políticas de inclusão social, para que o idoso tenha autonomia e melhor qualidade de vida. Conquistas aprovadas pelo seu João, de 83 anos, que mora sozinho em Brasília e garante que a vida para ele está começando. Minha infância está sendo agora. Eu não tenho infância, não. Porque no tempo de infância eu vivia lá na roça, feita não danada, né? Parrendo atrás de bode, vaca, isso aqui no outro. Aí agora eu já tenho uma infância, porque eu ganho um salário que dá para me viver, passeio quando eu quero, brinco, tudo aí. A minha vida hoje está liberta, está assim, para mim, a minha infância é agora. Obrigado.